Salve, nação! E a treta no Grêmio e Corinthians, hein? Após a vitória do timão pra cima do tricolor gaúcho, teve treta insana nos vestiários, briga e Renato Gaúcho furioso. O presidente do Corinthians chutou a porta do ar. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar isso tudo com todos os detalhes. O Corinthians venceu o jogo pelo placar de 1x0, mas a polêmica da partida ficou por conta das decisões polêmicas do VAR. Teve Renato Gaúcho alucinado, diretor corintiano, invadindo o vestiário e dando a maior treta em entrevistas com jogadores após o jogo. Bora ver! De sorte, a equipe do Corinthians veio totalmente diferente. Engraçado, contra o Grêmio, todo mundo faz uma guerra aqui na arena. Mais uma vez, eles vinham jogando com o mesmo time aí, trocando uma peça ou outra há muitos jogos. Hoje mudou totalmente o esquema de jogo, vieram com três zagueiros. Tiveram o jogador expulso ali. Felicidade nossa, tomamos o gol. Felizmente, pra quem quer sonhar com o título, não pode perder um jogo desse em casa. Acho que eu vou primeiro falar da expulsão. Acho que a gente tem uma situação de pênalti aqui, onde a informação chegou pra nós que foi pênalti claro. Ele só revisou a expulsão. Enfim, é a segunda vez já seguido o que acontece com a gente em relação à arbitragem. Mas eu acho que não vamos falar de arbitragem, vamos falar do jogo, que é o mais importante. A gente alcançou nosso objetivo, que era a vitória. Claro que o jogo dificultou o jogo pra nós, a expulsão, mas soubemos jogar o jogo. Eu acho que isso é importante. Sabemos que já ia ser um jogo difícil, onde a gente teria que disputar, ia ter muitos duelos, ia ter que brigar a primeira e segunda bola. Bom, acho que hoje a gente foi feliz. Independente da expulsão, a gente foi feliz e agora é seguir evoluindo. Porque a nossa equipe quer jogar. A gente quer jogar, a gente vem melhorando os últimos jogos, porém a gente não vem sendo constante. E bom, hoje a gente alcançou o objetivo e vamos seguir evoluindo. Enquanto o jogo, não adiante a gente ficar se lamentando, reclamando. Nós tivemos, como o Samuel falou, tirando a expulsão do Bruno, basicamente 90% do jogo com jogador a mais. Não conseguimos empatar, não conseguimos virar. Então não vamos ficar dando desculpa pra isso ou pra aquilo. A única coisa que eu vi no vestiário, são dois lances, a expulsão do Bruno. Ele não pega o jogador, mas tudo bem, até aí tudo bem, vai. Agora o agarrão que tem no André Tendaro na hora que ele vai cabecear a bola. Aí, né, pra que o VAR, né? Pra que o VAR? Lá em São Paulo tivemos aquele pênalti legítimo. Não deram. Ninguém tá dando desculpa. Não tivemos capacidade sequer pra empatar o jogo. Isso é um fato. Mas o outro, vocês vão ver que o lance do André, dentro da área, mas pra que que o VAR tá aí, né? O VAR, na maioria dos jogos, não é só do Grêmio, não. Na maioria dos jogos, o VAR vem passear. Não tem capacidade, muitas vezes, ou mal intencionado. Vocês vão ver o lance, volto a repetir, não é desculpa. Assistam lá o lance do André dentro da área, coloquem na televisão e analisem. Aí vocês vão ver. Mas também não é desculpa, não. Perdemos o jogo, vida que segue, continuar o trabalho e ver o que vai acontecer nas últimas quatro rodadas. Mas e a polêmica com o Alessandro, hein? O dirigente tentou invadir o vestiário e causou uma enorme treta. Mas antes de a gente mostrar, é preciso ver Renato Gaúcho falando de outra invasão envolvendo a diretoria corintiana. É difícil falar, o presidente do Corinthians chutou a porta do árbitro, na frente do vestiário do Grêmio. Vocês não sabem disso. Mas eu, o que eu vou fazer? Eu sou treinador do Grêmio, eu tenho que cuidar do meu grupo. O que eu acho engraçado é que ninguém do Corinthians chutou a porta do VAR, lá em São Paulo, né? Quando não deu pênalti legítimo pra gente. Ninguém chutou a porta do VAR, né? Ninguém chutou a porta do árbitro. Vocês estão satisfeitos, né? Mas aí é o que eu falo pra vocês. Se o treinador chega aqui e fala tudo que tem vontade, meu amigo, fica difícil. A polêmica pesada que tá rolando são com essas imagens aí do diretor corintiano Alessandro tentando invadir a sala do VAR e causando uma baita briga. O técnico corintiano Mano Menezes também falou após a partida. Bora ver. Eu achei que a arbitragem começou mal, né? Porque ao não dar uma penalidade máxima, que é unânime, não encontrei nenhuma pessoa que disse assim, olha, acho que pode não ter sido. Você cria... Aí vieram coisas junto com o jogo. Tem as consequências disso, né? Logo em seguida a gente fica com 10, justamente pela expulsão de Bruno, porque o lance foi de cartão vermelho. Mas aí se estabelece uma outra realidade pro jogo. O time que também queria jogar se coloca num grau de dificuldade, precisa segurar o jogo, já precisa segurar mais a bola. Você traz outras coisas pra isso. Eu acho que comparado, eu não vi o lance que o Renato tá se referindo, mas comparado com o nosso, ele deve ter sido menos. É, as descontas às vezes são piores do que os erros, né? É querer achar uma justificativa pra não aceitar o que todo mundo viu, né? Foi uma penalidade máxima. Não houve impedimento, não houve nada. E se tivesse a vida, ele deveria ter dito. Pras pessoas que o pênalti não tinha sido marcado, porque tinha impedimento. O bandeira não assinou o impedimento, tá? Eu não vi nenhum tipo de situação como essa, porque eu entro pro meu local de trabalho, eu fui ao vestiário, fui trabalhar como a gente faz em todos os intervalos. Ah, e não esquece que estamos sorteando essas lindas camisas em palaceria com a loja BH Sports. E pra participar tá fácil, hein? Se inscreva no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo sobre o que você achou das tretas da partida entre Grêmio e Corinthians. Pronto, já está concorrendo a essas camisas de qualidade que você só encontra lá na BH Sports. Ah, e não para por aí não. Então, preparamos um baita desconto pra você que quer comprar a camisa lá no site. É só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e usar o cupom de desconto CLUBISTA10. Daí pronto, é só garantir a sua camisa com esse baita desconto. E aí, nação, baita treta na partida, hein? O Alessandro ficou bastante irritado com as decisões do VAR. O VAR e a arbitragem no Brasil ainda tem que melhorar bastante. Mas o que vocês acharam da atitude do diretor do Corinthians, hein? Bora botar fogo na discussão, quero muito saber da tua opinião. O Grêmio que vinha ganhando partidas difíceis e vai perder logo pro Corinthians dentro de casa. Bora botar fogo na discussão, quero muito saber o que você acha da equipe do Grêmio ter perdido e também das polêmicas com o VAR. Mas antes de você comentar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!